Pensa, Senhor, entre aqueles que servem, daqueles que não, faz a diferença, meu Pai, dos que depositam sua vida no altar, dos que nem lembram da tua existência, daqueles que têm esperança em ti, dos que te honram na tua presença, faz a diferença, pode ir, pessoal, direto para a sua casa, faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que não, faz a diferença, faz a diferença, meu Pai, dos que depositam sua vida no altar, dos que nem lembram da tua existência, daqueles que têm esperança em ti, dos que te honram na tua presença, faz a diferença, Deus abençoe, faz a diferença, faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que não, faz a diferença, meu Pai, dos que depositam sua vida no altar, dos que nem lembram da tua existência, daqueles que têm esperança em ti, Tchau, tchau, tchau.